I want you to know, there'll be a place, right in my heart, right in my head, I want you to know Olá malta e bem-vindos a um novo vídeo. Bem, eu hoje trago-vos um vídeo que já anda a prometer há algum tempo, mas só tive possibilidade de fazer agora e eu sei que não andam a sair muitos vídeos com regularidade no canal, mas entretanto eu também estou um bocado engripada, como devem estar a perceber. Então, vocês mandaram-me perguntas para o Instagram para eu responder e eu fui guardando as perguntas. Não se esqueçam de seguir-me no Instagram porque é por lá que eu digo quando é que sai vídeos e faço este tipo de perguntas. Portanto, é isso malta, vamos ao vídeo. Eu queria agradecer a todas as meninas e rapazes que me mandaram perguntas, pronto, senão este vídeo não estava a acontecer. Queria agradecer desde já, não é? Não vou dizer o nome de toda a gente porque houve pessoas que me pediram para não dizer o nome, então assim é mais fácil, deixo só aqui a pergunta e pronto. Ok, então a primeira pergunta é, há quanto tempo tens o canal? Então, eu tenho o canal desde Abril, portanto há seis meses, pronto, é isso. Próxima pergunta, pretendes continuar com o canal? É bom, sim, eu pretendo continuar, eu vou continuar a fazer. Eu tomo isto ainda como hobby e então tenho responsabilidade, não tenho aquela responsabilidade de, ah, tenho que fazer vídeo esta semana ou assim. Não, ainda não, pode ser que um dia venha a ter, mas sim, pretendo continuar com o canal. Já foste a algum festival de verão? Já fui a um festival de verão que foi aqui perto, foi na Praia das Paredes da Vitória, o Festival do Atlântico, não sei se conhecem ou não, mas pronto, sim, já foi. Pergunta seguinte, que países já visitaste e qual é a tua viagem de sonho? Já visitei Inglaterra, Angola, Espanha, Suíça e acho que não falta mais nada. Qual é a minha viagem de sonho? Não sei, eu gostava muito de ir à Itália, mas também gostava muito de ir à Grécia, Santorini e pronto, a viagem clichê de toda a gente. Pronto, vocês, vocês sabem. Quando sai outro vídeo, mãe compra-me outfits? Eu não sei, vocês gostaram muito deste vídeo e na verdade foi o vídeo que teve mais visualizações no meu canal. Eu não sei porque eu não tenho tido muito tempo para ir com a minha mãe às compras, confesso, até andei a encomendar coisas online. Vou tentar o mais rápido possível fazer um vídeo desse porque eu gostei que vocês gostaram muito. Alguma vez tiveste algum comentário de um hater? Se sim, como consegues lidar com isso? Tipo, eu nunca tive comentários de haters, tipo, ou date, ou deste os vídeos, ou as feias, ou coisa assim, não. Mas se tivesse, eu ignorava. Eu me tinha, tipo, um gosto, ou assim, só mesmo para deixar na ignorância porque para mim é a melhor resposta. Mas não, tive comentários às vezes menos bons. Eu acho que as pessoas não sabem distinguir comentários construtivos de comentários negativos. Quando não tenho nada de jeito para dizer, é melhor não dizer nada. Então, pronto, eu simplesmente ignoro ou apago porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser e bem-me apetecer. Portanto, é isso. Então, defini o teu estilo. Eu não tenho um estilo definido. Eu não sei dizer o meu estilo. Eu tenho vários tipos de roupa. Um dia apetece-me vestir de uma forma, outro dia apetece-me vestir de outra. Tenho, se calhar, uma paleta de cores que eu gosto mais de usar, que é preto, branco, cinzento. Essas cores assim, mais neutras. Por exemplo, hoje não é o dia. Aliás, eu estou de branco, mas tenho estes talhos aqui na camisola. Já agora, se quiserem saber, esta camisola é da Zara, se não me engano? Sim, eu acho que esta camisola é da Zara. Eu comprei-a já no final do ano anterior e do ano passado, então não sei se vocês conseguem encontrar ainda. Mas é super gira e pronto, é isso. Marca de roupa preferida? Marca de roupa preferida? Eu não tenho marca de roupa preferida. Ok, podem considerar a Zara e assim marcas de roupa. Mas eu tenho lojas preferidas, onde eu gosto de encomendar coisas e eu gosto de produtos. Então, a Zara, a Mango. Da Mango é mais acessórios, assim, a roupa mais da Zara. Eu antes ia muito a Astradivarius e assim, mas hoje em dia já não é uma loja que me chama assim muita atenção. Eu acho que também tem a ver com o passar dos anos, o meu estilo também foi mudando. Então, pronto, é a Zara, H&M às vezes, também tem coisas giras, também gosto. Próxima pergunta, o porquê de começares a gravar vídeos? Eu acho que eu tinha demasiadas ideias na minha cabeça que eu queria projetar de forma a que várias pessoas conseguissem ver. Mas não em forma de blog ou assim, eu gosto de escrever, mas eu acho que eu gostando da imagem e de me maquilhar, de me arranjar, acho que a melhor forma era mesmo como está a acontecer agora, pronto, em vídeo. Então, pronto, foi por causa disso que eu comecei os vídeos, foi porquê de compartilhar as minhas ideias com vocês e espero que sejam a gostar. A maioria das perguntas que me fizeram também foi o porquê de começar a gravar vídeos, como é que surgiu a ideia e basicamente a resposta é igual para todas. Eu simplesmente tinha uma ideia e decidi passá-la em forma de vídeo e pronto, é por isso que eu estou aqui. Tens algum filme ou ator preferido? Então, ator preferido, Leonardo DiCaprio. É o meu ator preferido desde sempre, desde que eu o conheci a primeira vez, conheci aspas, aspas. Filme preferido? Oh pá, eu gosto tantos filmes, não sei. Todos os filmes do Nicholas Park mexem comigo, estão a ver. Então, pronto, diria quase todos. The Notebook é muito giro também, é muito giro. Mas, não sei, vários filmes. Talvez um dia eu faço um vídeo de filmes para vocês poderem tirar alguns filmes para ver, porque eu sou aquela pessoa que todos os dias vai atualizar tipo o Mr. Piracy, o Popcorn e assim, para ver se temos filmes novos. Então, basicamente todos os filmes recentes e sem serem recentes eu já vi. E, portanto, eu faço um vídeo sobre os que eu mais gostei, se vocês quiserem e pronto. O que é que queres fazer para o teu futuro? Oh pá, eu não sei. Eu sei que eu estou em humanidades, estou no 11º de humanidades e eu quero tirar direito. A partir daí, não sei. Sei que quer fazer alguma coisa relacionada com direito, só que na minha cabeça eu sinto que quer tirar o curso, mas que a minha profissão não vai ter nada a ver com direito. Cá, em Portugal, não sei se ia correr muito bem, mas talvez se eu fosse viver para fora do país, era provável que eu me tesse alguma coisa dessas de roupa ou de maquilhagem, porque é a minha zona de conforto, é o que eu gosto mais. Mas, pronto, aí está. Dentro do leque de profissões do curso de direito, eu tenho várias opções, portanto, isso só depois de tirar o curso é que vou ver o que é que se adapta melhor a mim. Ah, gosto de pensar no agora, não vou estar a pensar muito para a frente, mas pronto. Já recebeste algum comentário cruel em relação ao teu corpo? Já, já recebi comentários. Quando era mais nova, recebia mais, agora eu ignoro mais isso, então as pessoas veem, ou acho que as pessoas veem que eu ignoro, então preferem não fazer os comentários sabendo que eu vou ignorar, mas antes eu ligava imenso a isso e ia muitas vezes abaixo por causa disso, mas hoje em dia não me interessa, só me interessa como é que eu me vejo e o que é que eu gosto em mim, e pronto, é isso. Como surgiu a ideia do canal, lá está. Como surgiu a ideia do canal e como surgiu criá-lo, basicamente é isso. Como ia dizer os teus vídeos? Muita gente faz esta pergunta, eu uso o Filmora Wondershare, é um programa pago, dá para todos os computadores e tenta ir qualquer coisa para ficar vitalício e pronto, é isso. Mas acho que vocês também conseguem, se pesquisarem, também conseguem utilizar o programa sem pagar, só que pronto, tem sempre aquelas cenas, não podem usar a internet quando se entra, isso assim, não dá muito jeito. Se vocês não pagarem o programa ou não piratearem, vai aparecer sempre uma barra lá em baixo com o nome do programa e o vídeo fica impossível de publicar. Então pronto, o que sento-se em relação à tua mente é negócio próprio. Então, eu não sei, sinto-me normal, acho eu, é um trabalho como outro qualquer, mas... Sim, quando eu andava, eu ando numa escola agora mais longe do café da minha mãe, dos restaurantes da minha mãe, quando eu andava mais perto, dava-me jeito para ir almoçar e assim, mas pronto, ainda bem, acho que fico feliz por ela, por estar a conseguir manter... Fico feliz por ela, por estar a conseguir ter um negócio próprio, ainda é, não é uma coisa que me chama muito a atenção, o que ela faz, mas pronto, é isso. Não me sinto... não tenho de me sentir... nada, acho eu. Dormes com a porta do armário aberto ou fechada? Eu durmo com a porta do armário aberto ou fechada? Pronto. O maior objetivo da tua vida? O maior objetivo da minha vida? O meu maior objetivo, acho que é... Neste momento, é conseguir tirar o curso que eu quero e... Pronto, acabar a escola, é o meu objetivo, acho que agora é mais importante, é acabar a escola e pronto, é isso, com os melhores resultados possíveis. Como surgiu o nome Juno? Tanta gente me faz esta pergunta, basicamente. Nome Juno surgiu porque eu tive a pensar em nomes para dar aos meus filhos. Ok, vocês já estão a pensar o quê? Estás 16 anos, já estás a pensar nisso? Mas não, tipo, eu gosto de pensar mais para a frente, no que toca a isto, gosto de pensar mais para a frente porque, pronto, sempre fui assim. E então Juno, porque é o nome de uma deusa e pronto, acho que é o nome do que é da minha filha. Acho, neste momento, pode mudar, só que eu acho que vou manter esta ideia. E já viram tão giro que era depois se eu crescesse com o canal ou não. Depois quando ela nasceu e disse, ah, tive um canal com o teu nome ou assim, pronto, isso era bonito. A meu ver era bonito. Gostas da tua personalidade? Ah pá, eu acho que ninguém gosta da personalidade a 100%. Nós temos sempre coisas a melhorar, toda a gente tem coisas a melhorar e eu não sou exceção. Eu gosto de alguns aspectos da minha personalidade, outros que não gosto, tento mudá-los, mas nós somos como somos, não podemos mudar assim de dia para o outro. Pronto, eu gosto. No geral eu gosto da minha personalidade. Próxima. Eu não sei, eu no início quando criei o canal, eu não sabia que ia atingir até, que em tão pouco tempo, em 6 meses, já somos 1800 e tal, não pensei, confesso que não pensei isso, mas... Eu acho que não, eu acho que eu gostava, eu gostava. Se conseguisse sustentar-me com o YouTube, eu gostava, mas por agora eu prefiro não pensar nisso como trabalho futuro. Prefiro pensar como um hobby por enquanto e até ver se isto vai a algum lado ou não, mas por agora isto está a ser um hobby, está a ser uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de editar, eu gosto de gravar, gosto de falar com vocês, portanto, sim, até agora eu vou deixar como está e depois logo se vê. Qual é a tua inspiração no YouTube? Minha inspiração... Eu gosto de Inês Rochinha, gosto muito do estilo dela. Relaciono-me muito com o estilo de Inês Rochinha, gosto muito dela. Em termos de maquilhagem, gosto muito da Helena. Depois é mais youtubers inglesas que eu vejo, eu vou deixar aqui algumas na descrição, alguns canais, se vocês quiserem ver, canais de decoração, maquilhagem e assim, e que eu gosto imenso de ver e que vocês deviam conhecer também. Mais, gosto da Maria Rodrigues, é uma rapariga que começou há pouco tempo, pouco tempo, pouco, até foi há algum tempo, mas ela já está com muitos subscritores e não é por acaso, eu gosto mesmo do trabalho dela, eu gosto das edições dela especialmente. Pronto, é isso malta, acho que não tenho assim muita... Muitas youtubers específicas, gosto de ver um bocado tudo. Então pronto. Eras capaz de fazer um mito para os teus fãs? Eu não sei se posso dizer que tenho fãs, eu tenho pessoas que lá gostam dos meus vídeos, mas acho que neste momento não, era capaz se um dia isso fosse para a frente. Agora, neste momento, acho que não faz muito sentido fazer um mito, acho que não tenho reconhecimento suficiente ainda para isso. Sonhos, metas e idades? Vou por partes. Então, sonhos, que sonho é que eu tenho? Olha, tenho o sonho de fazer o máximo de viagens possíveis de conseguir, tenho o sonho de ser mãe, tenho o sonho de casar, eu tenho muitos sonhos. É gostar do que eu faço, gostar do meu trabalho, do meu dia a dia, para os meus dias não serem sempre a mesma coisa, que eu acho que isso é super boring, e então, pronto. Metas? Basicamente, isso é a mesma coisa que o objetivo, portanto, já disse em cima, neste momento a minha meta é conseguir acabar a escola, com os menores resultados. E idade? Tenho 16 anos. O teu cabelo sempre foi encaracolado. Quando eu era mais pequena, ele tinha canudos, assim, mais pequeninos, mas depois, pá, aí, aos 10 anos, 10, 11, 12, eu comecei a esticar-lo todos os dias, com o secador e com a prancha, e ele ficou estragado, começou a ficar muito estragado, até que o bonito eu deixei de esticar, e ele agora está assim, está encaracolado, assim, com umas ondinhas, ele não é encaracolado, mas é assim, mais ondulado, e pronto, gosto muito dele agora, e vou sempre usá-lo agora, curtinho, porque acho que fez com que os meus colegas ficassem muito mais nutridos, e mais definidos. Próxima pergunta, filme e livro favoritos? Filme, como eu já disse anteriormente, não tenho, assim, um específico, tenho várias, gosto de várias, vários estilos. E livro? Eu não sei, eu gosto muito dos livros do Pedro Chagas Freitas, eu li três, que é o Prometo Falhar, Prometo Perder, e outro que é Casas Comigo Todos os Dias, se não me engano, e eu gostei muito desses livros, não só por serem de um autor português, mas porque aquilo não tem uma história, em cada página tem vários textos, mini textos, que me chamaram a atenção, e então pronto, esses livros têm sido os meus preferidos, apesar de já ter comprado há mais tempo, eu continuo a lê-los, e eu gostava muito deles, e não me cansam. Portanto, sim. Qual é o teu estilo favorito de maquilhagem? O meu estilo favorito de maquilhagem? Muita gente me pergunta isto, mas eu não tenho um estilo, é conforme o meu outfit. Por exemplo, eu agora estou com isto, porque são cores mais de outono, e também tem a ver com o tempo, e tem a ver com a minha disposição para me maquilhar, e assim, eu não tenho o estilo, mas às vezes gostava de pôr coisas mais chamativas, só que acho que para a escola é assim, eu não vou para muitos sítios onde posso fazer isso, então pronto. Qual é o teu produto favorito de maquilhagem? Iluminador, talvez, mas a máscara, nós não podemos sair de casa sem máscara. Ok, Malta, então, esta foi a minha última pergunta, eu vou provavelmente fazer uma segunda parte do vídeo, portanto, obrigada a todos por terem feito estas perguntas, não se esqueçam de subscrever o canal, de ativar o sininho, e de me ajudar a crescer, espero que tenham gostado aqui do meu cenário assim mais cozy, que estejam gostados dos vídeos, apesar de não serem muito regulares, até o próximo vídeo, e muitos beijinhos! Legendas por TIAGO ANDERSON